É o Slinger, mas ele não funciona tão bem, assim, igual o do... Ah, sim. Aqui, gruda no gente. Bora lá. Vixi. Vai vocês, eu vou procurar outro. Aliás, vou procurar um totem, vê se eu acho um totem, quem sabe. Vixi, ela já mandou passarinho. Ô, mano, agora o carregador... Pegou um corvo em vocês? Aham. Caguei pros corvos. Cara, eu achei uns osso aqui, mas eu tenho que esperar ela passar primeiro. Não sei onde ela tá, velho. Achei ela. Mãe, aí você me tirou a capa desse celular. Nossa, você não consegue agachar com os corvos. Não dá pra agachar? Não, ela tem que estar na autofobia. Tô abençoando um totem aqui. Vou fazer um G aí na cara dela. Deixa eu procurar essa menina que passou correndo aqui. Ô, o Fly pegou ela. Caraca. Perdi a Feng. A Feng passou correndo por mim aqui. Cara, o que é essa aura vermelha em volta da Feng? E aí, o que é que é feito esse em cima da Feng? Sei lá. Nunca vi isso. Mudou os gráficos do jogo? Caraca, a tanatofobia é forte. Tá infinito esse gerador aqui. Tô tendo sorte que ela tá atrás de vocês, mano. Que não tá rolando. Nossa, mudou o efeito, cara. Essa aura vermelha é normal do jogo. É um efeito extra pra pesar na tela. Tá quase terminando aquele G lá, velho. Ah, velho. Bom, já passei de 75% desse aqui. Eu tô com o Sky em volta aqui. Qualquer coisa, depois eu volto lá. Durante o que eu tô achando que ela vai querer acampar esse gerador. É melhor deixar ele lá regredindo e fazer outro. Eu vou tentar lá fazer aquele G lá. Eu acho que ela vai colocar no gancho branco e vai estourar. Vai estourar o meu. Sai, Nick. Para. Nossa. Sumiu. Bem na hora, hein. Se era branco esse gancho aí, foi bem na hora. O outro lá tava 90% dano. Ih, ela me viu. Ela me viu. Ela tá vendo em mim. Ih, errou o corvo. Ha, ha. Ah, vou fazer o da igreja aqui, velho. A não ser que ela esteja aqui. Vou terminar o dia em que eu tava. Droga, ela tá aqui. Droga, é o Brian. Mano, que feitinho. Ai, ela é alta. Que feitinho luminoso, vermelho, inútil esse que colocaram ali na pessoa ferida. Pra que isso? Não tem utilidade nenhuma. Caramba, como você tá reclamando. Ah, mano. É que é só a mesma coisa pra pesar na minha tela. O jogo já tá dando lag. Ah, ela me perdeu. Eu tô no gênero da igreja. Passou da metade já. Cara, eu tô desconfiado que ela tem alguma coisa... Ah, eu tomei um Sedex. Ah, eu tomei um Sedex do Sky. Tomei um Sedex do Sky. Eu acho que eu falo que ela tem alguma coisa com o Pwark de... Deixa eu me olhar pro final, sabe? Porque ela bate em mim e me abandonando. Ah, ela tá batendo rápido. Ela tá batendo em mim e me abandonando. Ai, meu Deus. Eu trouxe ela pra cá. Eu não sabia que eles estavam aqui, não, mano. Ah, eu vou morrer. A gente acabou de fazer o gênero, você nem viu. Ah, desculpa. O do meio tava pra terminar? Ah, eu caí. Cara, o do meio tava bom. Tava bem bom. Na hora que o Sky chegou, dando aquele Sedex. Fudidaço. Cheguei dando apoio, hein, Sky. Vixe. Caraca. Esse foi o da igreja? Aham. Ah, que bom, que bom. Ah, ela não tá usando o gancho branco, velho. É um gancho normal. Nossa, que aleatório. Oi, mãe. O seu... É aleatório também. Não, não tá funcionando. Nossa, que item bonito. Esse aqui que ela colocou no gancho dela. Eu quero. Ela tá aí, velho? Tá, ela voltou. Ela tá junto com o Sky, porque o Sky tá lupando. Ela perde em mim. Sky, sai fora. Sky, vai embora, mano. Esse cara tá em cima de mim aqui, lupando. Ai, ferrou. Ai, ferrou tudo. Ai, fengola, fengola. Ai, tunelou. Tunelou, tunelou. Essa aqui. Ah, não, não, não. Vai dar, não, não. Ela vai dar, vai dar. Ela tá atrás de mim, ela quer ir comer. Danilo, Danilo. Oi, o que eu fiz? Nossa, senhora Danilo, você não sabe o que que eu fiz. A capinha não funciona para o celular. Eita porra, ela ficou brava comigo agora. De leve, de leve. Eu acabei de obliterar. Obliterou nada. Meu Deus do céu, você viu o save que eu te dei agora. O que você fez ali? Você bloqueou ela? Já volta. Ela tá vindo para atravessar a porta, eu empurrei ela para o canto e ela errou a porta. Nossa. Que mancada do caralho. Ó, eu tô fazendo gerador da check. Se ela não vier aqui atrás de mim, tá bom. Eles estão lupando aqui em outro lugar. Ah, eles estão lupando em cima de você de novo? Aí não dá, mano. Só os dois aqui. Bom, alguém vai conseguir tirar o save, imagina. Ou não, né? Ou ela derruba os dois aí e acaba a partida. Ela só apareceu com a cabecinha atrás da parede. Putz, cara. Ela não mandou em mim. Ela não mandou em mim. Mano, ela tá muito puta comigo. Ela tá muito puta comigo, tunelou. Ó, Fang veio comigo aqui ajudar com o gerador. Sky me farmou. Caraca, Sky. Que bosta. Agora foi no branco, merda. Estourou o gen aqui. Agora ela vai vir direto aqui. Mas ela tá usando o gancho branco. É, mas é a primeira vez que eu vejo. O gerador que eu tava eu não tinha usado até agora. Ô, mãe. Continuou. Enfim. Menino, vem cá. Deixa eu tentar te curar, vai ver. Vai aqui. Vem cá. Atrás do seu capo. Atrás do seu capo. Atrás do seu capo. Atrás do seu capo. Ah, não. A Feng está indo aí. A Feng vai te ajudar. Corre, Feng. Ixi. Ela foi aí. Ah, mano. Ela é muito toneleira. Eu estava na frente dela. Ela saiu. Foi atrás de você, cara. Ela nojenta. Fredo. Boa noite. E aí, Vitão. Chega aí, velho. Uh, vamos fazer aquela kifzinha? Como é que dá? Olha, é outro jeito. Mano, continuou. Já estou na partida ainda? Estamos. Estou na partida. Você está loopando na cheque? Mano, eu vou lá salvar a menina. Eu estou ferido. Se ela estiver lá, eu vou cair. Está na cheque. Ah, que bom. Vou conseguir tirar a menina, então. Vamos ver se eu consigo tirar e curar. Sei que será dar tempo. Estou indo junto, porque eu estou precisando de cura também. Mano, tipo, isso daí nunca vai carregar o celular. Bora curar, bora curar que dá, bora curar que dá. Está dando aviso de... Corre, corre dele, corre dele, corre dele. Corre dele, corre dele. Ele quase falha, pô. Opa. Errou. Ela está no Sky, ela está no Sky. Mas eu já acho onde ele está, né? Se eu não colocar... Tinha acabado a cura em mim, assim, que continua em mim, então, pô. Caraca, como é que ela conseguiu? Vai embora. Está na cheque, está quase terminando. Olha, na cheque está terminando. Aqui tem outro. Eu vou... Cara, eu vou no outro, porque se ela ficar forçando na cheque, vocês lupam ela lá, eu termino o que está aqui. Vocês lupam ela lá. Que cara mais engraçado. Eu só não sei onde está o outro, gente. Onde está o terceiro? Ah, beleza. Nossa, 50% aqui na cheque. Ah, mano. O Sky... O Sky deu o CDX em mim de novo. Primeiro vem com o Sky, cara. Ah, droga. Já foi. Eu falei de perto. Eu devia ter tentado dar umas... umas brincadas, mas eu fui correndo embora. Puxa. Ah, e agora bloqueou tudo. Bosta. Bom, o meu não estourou, pelo menos. Ela está aqui na cheque. Mano, eu vou tentar continuar meu gerador. Tô capaz de dar bom. Nossa, o droga vai demorar, velho. Ah, errou. E agora? Tira o Sky? Nossa, ela está perto. Eu estou aqui do lado. Eu estou aqui do lado. Está do lado? É, ela foi lá no prédio principal. Não sabe nem o que está fazendo. Não é louca da porra. Vamos lá, menina, vamos terminar essa merda. A Feng está comigo no outro gerador. O Sky está com ela na cheque. Nossa, agora ele está indo rápido. Está só o Fly ferido. Opa, olha o Próvis aqui. Caraca, ela pegou o Fly dentro de um armário. Ah, o Fly forçou o DS nela. Olha o gerador. O gerador no portão. Eu vou abrir o outro lado. Não, abre aí então, já que você quer tanto abrir. A Feng correu comigo no portão. Falei, nossa senhora. Ela pulou a janela dando essa volta. Ah, que isso. Nossa, ela foi no seu. Não, não foi não. Ela voltou. Ela feina a Feng. Caraca, a Feng abriu. Bom, rapidão. Pode ir embora, viu, Daniel? Está dando saquete no seu safado. Não estou não. Eu fiquei parado olhando para ela. Eu fiquei tipo, o que ela está fazendo? Porque ela saiu fora. Aí depois ela voltou. Falei, ué. Não, menino. Agora não. Para de ser sapeca. Por quê? Deu adepto aqui. GGWP. Death? Ah, não. Eu preciso clipar, velho. Death? O que é death? Ah, eu quero ver depois. Lindo. Agora não. Agora não. Está bom. Aliás, eu estou achando que hoje não. Porque está tarde já. Você viu o que era? Não vem com essa. Você jogou um montão no seu celular. Olha, era... É streamer? Olha. Espera aí. Eu já vi esse nome. Será que eu estou louco? Será que eu estou louco? Está louco. Maia rap? O maiorap... Maiarap. Maia rap. Maia rap! Maia rap. Vou lá também.